Eu sou bastante, aqui subindo pessoal, já estamos na metade do caminho já, aqui na estradinha da Jacutinga, longe, longe vocês vêem a cidade, aqui os meninos aqui na frente, abrindo o caminho para nós, está chegando aqui na estrada, estamos subindo o morro, sucesso total, está trazendo aqui o refri, também o pão, a água, muito bem, aqui olhando aqui pessoal, vocês já conseguem ver uma linda paisagem da natureza, olha só que linda, e o sol está indo embora o sol está indo embora, segundo o nosso amigo locutor Rodrigo aqui, o sol está indo embora aqui o Rodrigo subindo de bicicleta, do lado direito aqui o Rodrigo, locutor Bananinha, do lado esquerdo do locutor Ganzela, que vai trazer mais uma linda mensagem, pode não, daqui a pouco mais então é uma linda mensagem pessoal